Essa batalha é do Senhor, diga para as três pessoas, é do Senhor, ele está na prova do marco. Ele tem o poder em um segundo de pedaça, o chute que lhe se levantava, tome a tua vida. Por isso, levanta a tua adoração a ele, porque ele é a calma, o mar. Aleluia! Calvário eu vou, 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 calvário eu vou pra Santa Marta. Calvário! Olha a toalhinha, vai ser um turismo! A sua presença é a alegria, a sua sombra, a sua presença é a causa. 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 A sua presença. A sua presença é a causa.